Esse espaço é um espaço já meio consagrado do grafite desde os fins dos anos 70, comecei dos anos 80, já passaram diversas gerações por ali de grafiteiros. Atualmente ele tem a pintura ali do Rui Amaral, que já existe um bom tempo, que eu acho que foi tombado meio que à força ali por ele mesmo, e na extensão do túnel tem alguns grafites de um projeto que teve o centenário da imigração japonesa, mas alguns já foram refeitos, teve uma época que houve um atropelo lá, quer dizer, alguns pichadores passaram por cima, que era um combate aí dos pichadores contra o grafite institucionalizado, só que muitos foram lá e refizeram, foi até o meu caso, fui lá, na mesma semana fui refi.